Estamos começando mais um vídeo galera E hoje nós temos uma boa notícia aí para os inscritos no canal Música Para quem mora aqui em Salvador Temos um inscrito aí que quer doar uma capa de chuva para o canal Então nada mais justo do que fazer um sorteio aí para ver quem é que vai ficar Infelizmente eu não sei ainda como eu vou fazer esse sorteio Gostaria que vocês me ajudassem aqui nos comentários, falem para mim aí A princípio galera vai ser para quem mora aqui em Salvador Porque se eu for mandar para outros lugares, outros estados Aí entraria o custo do envio né, então fica meio complicado Então vai ser só para quem mora aqui em Salvador mesmo Esse sorteio Galera, outra notícia Para quem é inscrito no canal Antigo aí Vai saber É uma proposta de sorteio Só que ninguém sabe para que era Eu vou colocar hoje aqui Então o que eu pude perceber é que muitos dos inscritos fiéis Foram lá E deixaram a numeração do seu like A pessoa foi lá e deixou a numeração do seu like O vídeo é esse aqui Que eu vou colocar aqui Esse vídeo aí que apareceu para vocês Foi o vídeo que eu pedi para poder Deixar o número do like lá Eu vou pegar Do número 1 a 100 Infelizmente não tem 100 pessoas lá ainda Que comentaram Então seria bom se vocês Que quiserem participar Ir lá E comentar né No caso A sua numeração Pois Breve eu vou estar fazendo o sorteio aí Para vocês Agora eu preciso disso aí para ontem Então você que está assistindo esse vídeo hoje aí Vai logo lá E comenta O número do like Ligar para ele aqui Aí galera Cheguei aqui no lugar Onde eu vou Me contrair com o André Que vai fazer a doação aí Da capa de chuva para a gente Esperando ele aqui Na realidade eu estou ligando para ele aqui Vou botar no Viva Voz Pronto Botei no Viva Voz Esperando aqui ele atender Vamos lá Vamos ligar aqui para ele de novo Ligando para ele aqui Vai acabar atender Alô E aí pai Beleza E aí André Beleza Estou aqui No posto Valeu 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 Estou esperando aqui É galera Esperando o cara vir aqui Já liguei essa moto Uns três vezes Já aqui Qual foi Ele aí É André homem E aí meu velho Beleza Eu estou vendo você vindo de lá Falei Pô será que é ele ali E aí beleza homem Beleza Beleza Esse é o cara que falou galera Que ia doar uma capa de chuva Para o pessoal do canal Explica aí André Que tamanho é a capa É tamanho GG Mas a cintura é fina É fina né Se ficar um carinha mais fortinho aqui Não vai dar Não dá Então um cara igual a mim assim Não dá Galera Ele está fazendo a doação aqui para o canal Não sei ainda Como é que a gente vai fazer Para doar para a pessoa Eu estou pensando tipo assim Quem tiver interesse Vai colocar nos comentários lá Cara eu estou precisando Eu estou precisando E aí a gente escolhe alguém Que realmente esteja precisando Ou já explica o que Que é uma doação Para a pessoa que realmente esteja precisando Você não vai pegar Para vender Sei lá Você pode até doar Para outra pessoa Mas vender Acho que já é desonestidade Então Ele vai doar para o canal Para o canal doar para uma pessoa E Aqui nos comentários Quem quiser falar com ele Mandar um salve aí Você tem Instagram? Não tem Instagram Sério Você é a única pessoa no mundo Que não tem Instagram Minha avó tem Instagram Pronto Você tem Facebook? Pronto O Facebook dele vai estar aqui No primeiro comentário fixado Passa lá galera Dá um joinha nele Fala com ele Porque ele veio com toda boa vontade Sem nenhum interesse Tenho certeza disso E falou Olivelto Eu tenho uma capa de chuva aqui Precisando fazer uma doação Se tiver alguém aí Para indicar Eu vim aqui pegar a capa de chuva Na mão dele E eu espero que daqui Para quinta-feira Galera Já tenha já doado Para alguém Essa capa de chuva Que eu não quero ficar Muito tempo É claro Que isso daí já salva Você sabe disso É verdade Você trabalha no aplicativo? Trabalho Quais aplicativos que você trabalha? Eu trabalho na Rappi E trabalho no iFood Rappi e iFood Uma pergunta Que os outros fazem É para mim Mas eu vou passar para você Qual é o melhor aplicativo? Rapaz Para você o iFood Por que? Em questão de demanda Ou no valor? Em questão do valor No valor, né? A Rappi ainda está cobrando Muito pouco É, isso mesmo Você vê nos comentários Lá dos vídeos Meus Todo mundo reclama Do pagamento da Rappi Que é muito pouco As corridas 5,90 5,90 em tempo de chuva E dia normal é quanto? É a mesma coisa Aí, 5,90 Não tem demanda de chuva, né? Não tem aquele dinheirinho A mais na chuva Mas o iFood tem Aí o iFood já tem Já vem na contramão É isso A Rappi ganha na demanda, né? É muita demanda É isso Mas só que no pagamento Para o motoboy Já peca bastante, né? É isso mesmo Muita gente fala Sobre isso mesmo, galera Ele não é o primeiro Que está falando com a gente Sobre isso Que o iFood realmente Valoriza mais Questão financeiramente, né? Estou falando Questão financeira Valoriza mais o motoboy E a Rappi Tem mais demanda Então tem gente Que prefere trabalhar na Rappi Nos dias que Tem pouco movimento No iFood Mas quando está bom No iFood Esquece a Rappi Desliga até o aplicativo E aí provavelmente Deve ser o seu caso também E aí vai trabalhar hoje? Rapaz, hoje vou Para outro trampo Aí amanhã Meio dia eu estou Na entrega Ah, você tem um trabalho fixo É outra coisa Que eu falo muito Para a galera Não foque O seu trabalho 100% em aplicativo Sempre encontra um trabalho fixo Que vai te dar uma renda mensal E em contrapartida Você vai trabalhando Nesses aplicativos Que por exemplo Vai pagar algumas coisas Que você tem dentro de casa Para sair com a família Água, luz Tem semana que dá Para fazer um dinheirinho muito E tem semana que não dá Então isso daí já dá Para segurar Com os aplicativos Não dá para viver assim A não ser que a pessoa Se escravize, né? Aham E aí não tem outra opção É isso mesmo Mas se escravizar também Outra coisa que você falou No vídeo É Eu acho que você falou certo também É Não é correto É verdade Eu também concordo com você Então O que? Você está ver vergonhado Com o vídeo aí? Ah, de boa Eu também fico Eu fico também Eita Que vai ter gente Que vai ficar feliz Lá no canal Ó Vou falar uma coisa Para você Tem um Um vídeo lá De uma promoção Que eu coloquei lá Algo para você Alguma coisa assim E nesse vídeo aí Eu não falei Eu não tinha falado ainda O que seria o prêmio Desse vídeo Né? Eu vou deixar o link Provavelmente embaixo do seu Não vou deixar na descrição do vídeo É Eu vou dar Para Um das pessoas Que colocarem lá O seu número do like Por exemplo Você dá o número Like Número 30 Você vai colocar lá No meu like foi 30 E uma dessas pessoas Vai ganhar um tanque cheio No valor de 50 reais E você pode estar concorrendo também Valeu Você vai deixar lá O like lá Pronto Valeu Tamo junto Valeu 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 Tamo junto Tchau 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 Tchau